O que mais tem aí, Roberto? Um deputado catarinense quer dar um selo de qualidade no combate à dengue. É esse aqui, Rodrigo Minotto, do PDT, que é integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ele ouviu a sugestão de alunos de um colégio lá em Jaraguá do Sul. Por que não incentivar os municípios que melhor se destacam no combate à dengue? A ideia não é ruim, porque isso seria, no mínimo, uma competição boa. Diminuir os índices e também sensibilizar a população. Porque não adianta, a gente já falou isso aqui 500 vezes, vamos falar mais mil, não adianta o poder público fazer uma campanha, os órgãos de imprensa aderirem a essa campanha, se o cidadão não participar. Porque a dengue é aquele tipo de doença que exige atenção redobrada. Eu faço a minha parte, mas fico de olho nos vizinhos. Porque o primeiro que não fizer a parte dele, estraga todo o trabalho. A ideia é boa, seria um selo de qualidade pelo combate à dengue.